Ou sabe onde é que não há? Ah dá o coiso até mais tarde, a Fátima Só se nesta casa... Daí vai dar o tetu de mentiras e eu não vou ver Só se nesta casa não soubem, mas não há Ó vós, mande lá o tetu de mentiras para haver a ver Ó vós, ponha o tetu de mentiras É mais f... Só não há, meu Mas está mais à vontade Não há aquele nervoso miudinho sempre Não há esta-me aqui habituas-se Se estiveste todos os dias, estás a ver? Estás habituado? Tinhas sempre Sim, mas tipo Eu não tenho boa diferença quando tipo No Secret Story 3 nunca tive No desafio final 2 já tinha Boa diferença Não é mano Já te habituas Mas demora Porque depois havia pessoal Que tinha necessidade de falar mais alto Estava assim Depois se calhar até falava mais alto quando era o direct Mudava tipo a atitude Porquê? Muita gente, lá estava E eu começou uma pessoa tipo Ah pá, te curto está na minha Se for para falar, falo Mas se não me mandarem falar eu também não falo É Estava sempre assim Tipo moando E havia pessoas lá É, é É, acho que eu gostou Exatamente Se calhar Já tenho Se calhar hoje amanhã Eu tenho que dar uma para dela Estava a ficar muito grande já Não Amor, como estará o nosso Prince? Tenho tantos achados do meu Prince Tá Já está deitado A tua mãe esta hora já está em casa A tua mãe esta hora já está em casa Capaz Está com ela esta hora Estadinho meu menino Vai-me lamber tanto quando me abrir É, já está quase a uma semana Estadinho Ele não está habituado Os queijos notam boa a diferença Eu penso sempre nele antes de adormecer Eu este verão quando fui para o Algarve Também a minha cadela ficou bem tempo sem me ver Quando me viu até chorou Saltou para cima de mim Até vi os olhos dela a brilhar Os queijos sentem boa a falta dos donos Porque eu... Mas os gatos já não são deitados É verdade Não sei mano Eu nunca tive um gato Eu nunca tive um gato Mano eu cheguei a casa Tipo pego no meu gato O meu gato tipo logo a pedir para... Estava mesmo triste comigo A sério Parece que ficou sentido De eu ter deixado Mano eu já tive uma gata Que também quando não me viu durante algum tempo Também ficava triste E o meu gato ficou mais independente Mas tipo... Mas passado que eu uma hora ou duas Já estava a ver Mas quando eu estive dentro de casa Ele olha para mim Eu olho a porta Ele olha para mim Estás a ver? E vira-me as costas E vaza Primeiro vai à porta a ver quem é Eu olho Eu olho Ele olha e vaza Eu vou Mas olha mano Mas acho que é que fazes Eu tipo Eu quando tinha essa gata Quando ela estava triste E sem me ver Eu ligava-lhe Olha não fiques triste Não sei o que Mas como é que ela se chamava? Como é que ela se chamava? Ah Já não me lembro Já foi Que artista? Hã? Era a Bruna Não A Bruna já foi a boa tempo Ah pois é Agora que já estou a ver A Bruna já foi a boa tempo Ah porque é que ela nasceu para cuecas? Porque era o artista que ia tocar para discoteca de boxers Era? Não Não era de boxers E aí Tá saiu qualquer cena assim Eu não vi Não calma 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 Eu posso explicar Eu não posso explicar Era 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 de boxers Não não era de boxers Era topless DJ Ela tocava assim sutiã e eu tocava assim t-shirt Sim Sutiã? Sim Ela tocava de mamas aléas? Sacsation Com dois pensos Ela metia tipo aqueles ibs nos mamilos E tocava assim É sério É sério E eu tocava sem t-shirt Pá mas t-shirt é na boa tipo Mas era de calças Nunca ative no boxers Aí que sei Ó mano Sabe qual é o nosso cachê? 2 mil euros Quanto? 2 mil 2 mil euros Cachê? 2 mil euros Ainda trabalhámos quase 4 meses Ela depois desistiu Ela não sentia bem Ela é que estragou o negócio Ó mano Nós tirámos o curso Em Braga Quer dizer tirámos Eu não quero pimenta Mas vocês namorávam? Namorávam? Sim Nós namorávamos quase 8 anos Não Eu namorávamos quase 9 anos Mas tivemos problemas a meio Mas acabávamos Acabávamos Nós acabávamos Voltávamos Acabávamos Mas tivemos problemas Mas namorávamos durante um ano Estás a rir do que? 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 Olha e agora não se vai? Não somos amigos Não falámos Falámos de vez em quando Falámos de vez em quando Mais pelo Facebook Ela é de Évora De vez em quando falámos Às vezes ela vai a Lisboa às compras É É Não somos amigos Não somos amigos 2.000 euros Quase é 2.000 euros Mas 1.500 era para ela? Era para ela E ela fazia com o contato principal Eu continuo para t'os explicar A cena acabou Porque imagina ela No início tudo bem Ela é não sei que Eu é que metia música Porque nós íamos para as aulas DJ Eu aprendi E ela passava as aulas A fazia para o verniz Com esse tipo Então só tem Não diga É verdade É a verdade Basicamente Eu metia aquilo Estás a camisa de mistura Tem vários canais Eu os canais de mistura Era eu que mexia E os canais que estavam desligados E ela mexia Que era para fingir Eu digo a verdade Basicamente, eu o estourava e ela estava lá, não sei o quê, a cena foi, começou a ficar chunga com algumas casas, tipo, os gajos me mandavam bocas, tiravam fotos e ela, estás a ver? Claro, meteu lá com a cabeça no meio. Era uma onda e houve uma altura que teve uma grande arrecaída, tipo, começou a chorar, não sei o quê, porque os pais depois também saíam cenas na revista, estás a ver? E eu comprei, tipo, o meu lado é na boca, eu estava sem t-shirt, tranquilo, agora ela... Está bem, mas ela também é que se deu esse papel. É verdade, é verdade, ela estava aí, só, é verdade, é verdade, e ela depois não conseguiu mais, então acabámos o projeto e eu comecei a tocar sozinho, pronto, e já toco já há quase... Eu não tenho coragem. Há bom tempo. Eu não condeno quem fala. A minha mãe deserdava. Pensavas que era de algum ex-concorrente? Não, o quê? Pensavas que era de algum ex-concorrente, que estávamos a falar. Não, não. Se é que a namorada dele era o ex-concorrente. E foi, olha, a Bruna fez mais presenças e não entrou na casa do que muitas concorrentes que há tiveram. Muitas mesmo. Foi um chungo. Ela era de desvios. Ficou na bola. Não. Não foi? Ah? Ela ficou assim na bola, mano. Não, assim, não foi essa. Você não foi quando ela veio cá ao espelho ter comigo? Ah? Estás a ver? Esquece, tipo, a miúda, ela não fazia quase presenças nenhuma, está vendo? Ela não chegou a entrar, entrou a Cleide à vez dela. E eu, mas eu lembro de ter visto... Quem é que entrou na vez dela? Foi a Cleide. E eu lembro-te na estreia, eu vi as miúdas na bola. E a outra loira, vi uma loira, não sei o quê. A Cleide namora com um ator que foi meu colega na tribo. Já. Estou a ver, era dos morales. Mas já acabou. Hã? Já já acabaram. A sério? É. Era aquele dos morales com a sobra. Dários azuis. Opa, e eu vi ela. E pareceu-me gira longe, está-te a ver? Eu, porém, não vejo-me muito bem a longe, mas pareceu-me gira. E eu, e eu, e eu tanto a casa. E eu, ós, mete aqui aquela loira que não entrou onde, não sei o que, estava sempre a dizer isso. E o pessoal usava comigo. E aí, ó Miguel, qualquer dia está cá ela. Eu, ó, está bem. Não, ós, mete-me também. Então, houve um dia, um direto, a ter dado assim, ó Miguel. Ah, ó Bruna, o Miguel está sempre a falar de si. O que é que você acha? Eu, sim. E ela, zero a dez. E ela, dez. Ó, não sei o que, não sei o que mais. Dez. Um dia, no domingo, ó Miguel, passa aí debaixo desse buraco. Eu entrei, no buraquinho, fui para o espelho. Estava ela do outro lado do espelho, estás a ver? Eu lembro-me disso. Já, deu-se aquela cena, ela sai nesse domingo, ela não fazia presenças. Ela sai, mano, marcou logo, para aí três meses de presenças. Foi uma loucura. Revistas, não sei o que, estás a ver? Foi uma loucura. Tu passas a o que, Miguel? Ah, pá, o meu estilo é Elsa. Este é voz. Vera, ao confessionário. Ao comercial, passo também latino, brasileiro, afrobeat também. Cá em baixo, tipo, de Coimbra para baixo é afrobeat. Porque ela tá bem na moda, fiz um. Eu passo tudo, eu passo tudo. A seguir, vou só com o professor. Passo eu a dar como também à casa, estás a ver? Não é importante. Mas tu tocas de PC. Não, 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 não. Bem, eu misturo, eu tirei mesmo um curso de três meses. Eu sei misturar. Hopshot. Eu sei mesmo misturar. Aí, duque-se. Tocam CDs, se me derem CDs de misturo, puxam bands. Se me derem computador também, sei usar computador. Sabe o que é que eu vou ver no feira? Sabe o que é que eu vou ver no feira? Mas você sabe... Eu sei o que eu vou ver no feira. Eu sei o que eu vou ver no feira.